para criar um link object você deve clicar em um objeto para linkar dois ou mais objetos para criar um vínculo entre eles vá na visão top selecione a esfera vá na tubar superior clique em select and link e selecione o cilindro perceba agora que se eu mover o segundo item selecionado ele moverá a esfera junto pois ambos agora possuem um vínculo lembrando que você deve selecionar o segundo que sofreu o link para poder mover ambos os objetos para fazer a quebra da seleção marque um link selecione a esfera clique em unlink agora ambos não possuem mais vínculo